Lembra daquele menos em ralé Que tu não dava nada Hoje lança um foguete tenere E tu fica pousada, né? Mas não arruma nada No tempo da escola tu não dava bola Só desmereci o menor Hoje você que implora se pata Chora porque viu que ficou na pior Porque ficou na pior Eu não quero mais você Cê emocionou quando vi o pai de rolê Te avisei, tu não deu bola Aqui pra você, bebê, agora chora Eu não quero mais você Cê emocionou quando vi o pai de rolê Te avisei, tu não deu bola Aqui pra você, bebê, agora chora Aqui pra você, bebê, agora chora Pode chorar que eu não te levo embora Lembra daquele menos em ralé Que tu não dava nada Hoje lança um foguete tenere E tu fica pousada, né? Mas não arruma nada No tempo da escola tu não dava bola Só desmereci o menor Hoje você que implora se pata Chora porque viu que ficou na pior Porque ficou na pior Eu não quero mais você Cê emocionou quando vi o pai de rolê Te avisei, tu não deu bola Aqui pra você, bebê, agora chora Eu não quero mais você Cê emocionou quando vi o pai de rolê Te avisei, te avisei Tu não deu bola Aqui pra você, bebê, agora chora Aqui pra você, bebê, agora chora Pode chorar que eu não te levo embora Eu não quero mais você Cê emocionou quando vi o pai de rolê A CIDADE NO BRASIL